Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Ai, morri! Ai, morri! Não, ainda não! Ai! É que tava cheio de bicho, pô! Eu não sei pra onde eu tô indo, não faço ideia de onde eu tô! Nossa senhora! Ai, eu vou almoçar, eu vou morrer! Como é que você morreu? Sei lá, eu subi, achei que você tinha subido! Tô falando sério? Ih, rapaz! Tive a Blackjack Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as Tivea Coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais Conheça também Sportbet Aposto que seus jogos ganhem muitas Coins Novo jogo, Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Este é o mais novo servidor de tibia do momento Bem-vindo ao Phoenix OT Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado Contando com a mais nova versão 12.86 e host BR Conta com o sistema de forge e tiers totalmente funcional Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais Venha conferir Acesse o site e comece a jogar agora mesmo Vem-vindo Jesus Não é live venue, não é uma novidade Olha aí Ah, mano Mano, não saiu o tamo, velho Não saiu o tamo, mano Ah, vai se foder, velho Vai se foder, mano Não saiu o tamo, mano Não saiu o tamo de novo, mano Que isso? É um olho na live e um olho na hunt Ah, beleza Já pegou o tamo? Eu sou o único ED, mongol do caralho Ele morreu, ele morreu Ah, resaiba o caralho Pega o acesso Pega o acesso aí Morreu Caralho Por que que me apertou uma pote, filha? Vale, mover um pão Não, desubicadíssimo, desubicadíssimo Não, desubicadíssimo Não, desubicadíssimo Que bizarro, cara Nossa, o Baitimbu que vindo Como que ele vem? Olha Oh, juro, bizarro E aí se tu clica em cima Oxi, não dá mais pra dar look? Não dá pra dar look mais Ah, dá pra dar look no de baixo, no de cima não dá No de baixo dá Mano, faz quase uma hora que isso aqui tá bugado, cara Sério, bizarríssimo Será que eles estão on? Deixa eu ver se está on Oh, está bem longe O outro não está nem online Pra vocês terem ideia Que viagem é essa, velho Não tem muita pressão não Pode ir? Tá, eu também então Daqui O clube Os dois clube Tá bom O que é isso? Que isso? Double gnome Armo, louco Que porra é essa, doido? Dropei duas gnome Armo, viado Não tem mais também Eu, stem lives Ah, eu tenhomış Eduocação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto